Divino Rufino chega agora trazendo informação aqui no Balanço Geral. Motoristas pedem ajuda para encontrar o dono de uma caminhonete D20. Sabe aqueles modelos antigos lá no interior chamados de carroceria de pau, aquela carroceria de madeira. Uma caminhonete D20, o motorista bateu na traseira, olha o que aconteceu lá. Bateu na traseira de um carro que bateu em outro carro e o cara simplesmente foi embora, né Divino? Boa tarde. Isso mesmo, Luares. Boa tarde a você e a todos que estão ligados no Balanço Geral. Luares, essas pessoas aqui acionaram a Record Goiás porque elas estão indignadas. Elas estão indignadas com um motorista covarde que provocou um acidente ontem aqui na Avenida Ville, no Anel Viário, e fugiu sem prestar socorro. Veja bem, todos nós estamos sujeitos a nos envolver num acidente. O que diferencia quem tem caráter e quem não tem é a reação pós-acidente, é se você fica e segura o rojão ou se você foge igual um rato. Vou pedir o Samuel Dias para mostrar aqui, o acidente foi bem aqui, na Avenida Ville, por volta de 5h15 da tarde. A Raíssa estava indo buscar os filhos na escola. Era horário de pico, estava chovendo, então o trânsito estava lento. Em um determinado momento, o pessoal está vendo aí no vídeo, a Raíssa estava num carro preto, o carro parou aqui na pista, não tinha como seguir em frente, tinha muitos veículos na pista. Neste momento, vem uma caminhonete D20 verde, carroceria de madeira e bate com tudo na traseira do carro da Andressa. E aí o carro da Andressa bateu no carro da frente, que bateu no carro da frente. A Andressa está preocupadíssima, por quê? Desculpa, Raíssa, está preocupadíssima por quê? Porque o carro não tem seguro e o carro é financiado, ela está pagando ainda por esse carro. Raíssa, o susto foi muito grande, você estava me contando que inclusive está com o pescoço, os braços, tudo duro. Sim, porque eu sou sempre muito atenciosa. Sempre que eu paro, eu olho pelo retrovisor interno do carro e vejo. Eu vi que estava vindo em muita velocidade, só firmei o braço, tentei até jogar, o carro até entrou para a ilha. Firmei e só senti a pancada. Aí meu carro, eu ainda estava com o pé no freio, então eu recebi toda a pancada, bati no carro dela. Não deu tempo assim de eu ter uma reação, né? As pessoas, nossa, não tinha como ir atrás, não. Inclusive, abriu, parecia que era uma ambulância, abriu o trânsito todinho, o cara conseguiu ir embora sem nada, ele nem se preocupou. Tinha muita gente de volta, motoqueiros, ninguém, para poder ir até ele, pegar a placa do carro. E ele acelerou, do jeito que ele veio correndo e bateu em mim, ele seguiu correndo e fugiu. Janaína, vem aqui, por favor, porque como a gente disse, né, a caminhonete bateu no carro da Raíssa e o carro da Raíssa bateu no carro da Janaína. O SUS foi grande, né, Janaína? Foi, porque minha filha ficou desesperada. Ela começou a chorar desesperada. E ele viu, ele percebeu que tinha criança no carro e mesmo assim não prestou socorro. E eu não tive reação, eu tentei acalmar. Ela chorou muito desesperada, eu achei até que tinha machucado muito. Desci do carro, abandonei o carro, tirei ela do carro e deixei o carro lá, porque eu não tive outra reação. A única reação minha era salvar ela. Felizmente, ninguém ficou ferido e seu carro nem estragou muito perto do carro da Raíssa, né, Janaína? Graças a Deus, foi só a traseira mesmo, porque o trânsito começou a andar e o rapaz da minha frente já estava andando. Então, eu também estava com o pé no freio e foi isso que segurou mais os dois carros no lugar. Porque a gente tem o cuidado da gente como mãe, né? Mas aí a pessoa, além de fazer uma imprudência dessa, ainda nem olhar quem estava dentro do carro, não olhar se tinha criança, se machucou alguém. Muita irresponsabilidade. Ô Raíssa, já o seu carro a traseira acabou, né? Acabou, destruiu tudo. Traseira, frente. Frente, tudo. Eu queria que a prefeitura nos ajudasse, porque tem uma câmera na rotatória, que é onde pega para onde ele foi. Já liguei na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Militar, e ninguém sabe quem tem acesso a essa câmera, que está bem no centro da rotatória. Para a gente conseguir, porque eu preciso fazer um boletim de ocorrência, não tem como fazer sem a placa. Aí como que eu resolvo? Ninguém sabe quem é o cara, entendeu? A Raíssa e o Elvis, que é esposo dela, eles estão fazendo trabalho aqui, ô Loares, de investigadores, porque eles estão indo aqui nos comércios que tem aqui próximo, para pegar imagens, pegar circuitos de segurança. A gente viu aí um circuito que mostra o acidente, mas não dá para ver a placa, né Raíssa? Não vê a placa. Aí fica aquela pegadinha que todo mundo tem para falar, né? Mulher no volante, perigo constante. Duas mulheres envolvidas no acidente, totalmente corretas, e um homem, em especial o homem, faz uma barbaridade dessa, segue em frente e está nem aí. Prejuízo para mim, mas eu tenho certeza que se não for na justiça da gente, vai ser na justiça de Deus. O que ele está fazendo comigo agora, eu tenho certeza que lá na frente ele vai tropeçar num problema muito grande. Vamos passar o que a gente tem de informações sobre esse veículo, sobre o acidente, para ver se o telespectador da Record Goiás consegue ajudar a gente a montar esse quebra-cabeça, para chegar até esse motorista irresponsável para ele pagar pelo que fez. Caminhonete verde D20, carroceria de madeira. Peço a vocês, gente, eu já fiz muita divulgação com vídeo, as imagens, que ou amigo ou inimigo, alguém conhece essa pessoa, eu tenho certeza que ela já está sabendo. Vizinhos, amigos, não precisa se identificar. No anonimato, vocês vão conseguir me ajudar. Então divulguem, compartilhem em todos os grupos, para a gente conseguir chegar nesse sem vergonha. Ô Divino... Só obrigado pela entrevista, pode falar. E acabar com esse ciclo de impunidade, porque é sobre isso. É sobre a pessoa fazer o errado e achar que vai sair impune. Pode falar, Aloares. Encha a tela com essa foto aí, aquela imagem que você... Essa aí, segura aí. É uma caminhonete D20, carroceria de madeira, tem uma lateral vermelha, a parte de trás é branca, a caminhonete é verde. Você que conhece alguma caminhonete com essas características aí, sabe onde está, onde é, olha o tipo da roda, olha lá a roda como é que é, vai lá nas minhas redes sociais. Vai lá nas minhas redes sociais, Dolores Ferreira, vamos ajudar a pegar esse malandro aí. Malandro por quê? Porque bateu e fugiu. Fugir do local do acidente é crime. Isso é crime. Então, se você sabe, tem um vizinho, tem um conhecido, um comerciante, tem alguém aí na região que passa pelo anel viário. Aí, olha, pode estar até arrumando a frente dela, né? Você que está em uma oficina aí, olha, você viu lá uma caminhonete D20 verde, com a parte de trás branca, lateral verde e vermelha. Está aí consertando algum para-choque, alguma coisa aí, né? Já me avisa aqui, olha, fala onde que está a placa que nós vamos ajudar a localizar. Uma coisa é você bater, ó, pode ter sido um acidente, beleza, então tá. Mas fugir do local, fugir do local é crime. E isso, aliás, agrava qualquer registro de crime aí de trânsito. Então, se você sabe quem é aí na região do anel viário, que passou pelo anel viário, que tem uma caminhonete, dá uma olhada nas rodas, no pneu, dá uma olhada na lateral, dá uma olhada ali, ó. Parece que aquela faixa branca na porta parece que está meio apagada, né, Elias? Está meio assim, descorando já, né, aquele adesivo que tem na placa, né, aquela faixa, né, que vem. É uma D20, uma caminhonete D20, carroceria de madeira. Então, se você conhece alguém que tem um carro com essas características, vai lá no Aloares Ferreira no Instagram, lá tem o WhatsApp que você fala comigo, tem o WhatsApp da Record. Vamos ajudar a colocar a boca do trombone para a gente localizar esse motorista irresponsável. Obrigado, Divino. A gente vai continuar aqui mobilizando a galera. E você aí da região, Divino, que horas foi o acidente? 5h15, Aloares. Exatamente às 5h16. Eu perdi o contato com você, Samuel Dias, passou aqui para mim a pergunta. No vídeo mostra que foi ontem, né, dia 5. 5h14. Às 5h14, a Raíssa está falando aqui. 5h14 da tarde ontem no Anel Viário. Aí, se você é de comércio, você talvez tenha algum comércio que tenha uma câmera melhor, que dá para ver a placa, dá para ver aí, manda para cá, porque nós vamos encontrar esse camarada aí. Obrigado, Divino. Com certeza nós vamos ajudar a localizar esse homem. Ele tem que pagar pelo que fez. Ele tem que pagar pelo que fez. Não pode simplesmente fugir do local do acidente. E se tivesse atropelado alguém? E se tivesse matado alguém? A gente estaria procurando da mesma forma. Olha aí, ó. Ele bateu no carro que bateu no outro e foi embora. Olha lá. Olha lá. Olha o que ele fez. E ele estava correndo. Ele estava acelerado ali, ó. Ele estava acelerado, porque tinham vários carros ali, ó, reduzindo a velocidade ali nesse trecho do Anel Viário. Então, se você sabe quem é, você pode ajudar a gente a localizá-la.